Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva. E o tema de hoje é Com Você. Certa vez, um pai deu um castigo ao seu filho. Dormir no sótão. Lá pela meia-noite, o pai foi vê-lo e o encontrou com os olhos arregalados. Pai, deixe-me ir dormir na minha cama. Não, meu filho. Você foi rebelde e precisa aprender a arcar com as consequências dos seus atos. Mas, pai, eu tenho medo de ficar aqui sozinho. Então, o papai vem dormir aqui com você. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, está escrito Sim, quando o Senhor nos aceita como filhos, Ele nos disciplina quando necessário, para o nosso bem. Agora que somos filhos, Ele, como pai, nos disciplina, nos corrige para que não nos percamos. Para que não tenhamos uma vida miserável. Ele corrige o nosso curso e corrige através da disciplina, assim como um bom pai faz com seus filhos. Na verdade, um bom pai faz com seus filhos aquilo que Deus faz conosco como pai celeste. Porque o paradigma de bom pai não é o meu pai terreno. O paradigma de bom pai, um exemplo de bom pai, é o pai celeste, com quem nós, todos os pais, devemos aprender. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. E, querido, muitas vezes as pessoas pensam que eu vou me converter e Deus, então, tem a obrigação de tirar todas as consequências do meu erro. Ele não tem esta obrigação. Ele me deu a vida eterna. Ele vai me levar para morar na eternidade com Ele. Mas as consequências dos meus erros aqui, elas permanecem. Eu preciso passar por elas para que eu aprenda alguma coisa. E isso não é juízo de Deus. O juízo de Deus vem depois. O juízo de Deus vem no último dia, quando Cristo voltar para nos buscar. E o Senhor nos ama tanto. Tanto. Que quando o castigo era impossível de ser cumprido, quando a pena era impossível de ser cumprida por nós, Deus não mudou as regras. Ele enviou o Seu Filho para cumprir a lei em nosso lugar. Quando o castigo era impossível de ser passado por nós, Ele enviou o Seu Filho. Ele passou por tudo o que passamos sem pecado. Ele não nos deixou sós. Lembre-se disso. Deus não anula o Seu pecado. Ele te perdoa. Deus, Ele não apaga a Sua lei e reescreve. Ele cumpre a lei para nos abençoar. Deus não tira as consequências dos nossos pecados. Nós passamos por elas para aprendermos alguma coisa. A diferença é que passamos por elas guiados pelo Espírito Santo e crendo na promessa do Senhor. E Deus sabe da nossa estrutura. Então, Ele não nos deixa sós. Por isso enviou o Seu Filho Jesus. Entendamos isso. Creiamos nisso. Não sejamos rebeldes à disciplina do Senhor e não tenhamos vergonha de passar por momentos de disciplina do Senhor. E que também não tenhamos vergonha de disciplinar nossos filhos como o próprio Deus ensina. O mundo vigente às psicologias de décadas atrás tentaram eliminar a disciplina e os limites. E nós vimos no que deu. Deus está certo. A Sua Palavra está certa. Que não nos envergonhemos de disciplinar nossos filhos quando necessário. E que não sintamos vergonha de sermos disciplinados. Que sintamos vergonha do nosso erro. Mas não da disciplina. Porque a disciplina é para o nosso bem, para a nossa correção, para corrigir o rumo da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, então. E que eu possa aprender a agradecer até pela disciplina. Porque isso quer dizer que eu sou filho. É um dos indícios de que eu sou filho. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Louvamos o Senhor por tamanha bondade do Senhor para conosco. Obrigado, Pai. Porque o Senhor não nos deixa abandonados ao léu. Deus querido, desenfreados. Mas o Senhor nos disciplina porque nos ama profundamente. Que não nos envergonhemos da disciplina do Senhor e nem de exercer a disciplina. Mas que com alegria sejamos educados para caminhar rumo a Jerusalém Celestial, a vida eterna, o lugar da perfeição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E que a Palavra Viva transborde em seu coração. Que a Palavra Viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Amém.